Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Não repara essa minha carinha de cansada, né? Vida de mãe. Tem vezes que eu durmo bem, tem vezes que não, e há aquela correria. Hoje mesmo tá difícil pra mim vir aqui gravar vídeo pra vocês, porque o Joaquim já tá reclamando, meu marido tá com ele, mas parece que ele gostou de ficar mais comigo. Então, eu vou gravando aos poucos, né? Porque eu gosto muito de gravar, sabe? É uma terapia pra mim também, e é algo que eu gosto muito. E ser mãe é a gente também fazer vários sacrifícios, gente. Tem gente que romantiza muito a maternidade, e eu vou ser bem sincera com vocês, é muito cansativo, é muito exaustante, sabe? Tem dias que eu choro muito de cansaço, de... Eu não consegui fazer as coisas que eu fazia antes. Claro que eu amo o meu filho, mas por mais que meu marido me ajude no final de semana, que ele só pode me ajudar no final de semana, e é uma mão na roda, mas na semana eu tenho que me virar, né? Porque eu já parei de trabalhar, como eu já falei pra vocês que eu não trabalhava registrado. Então, eu tô tendo só renda aqui do YouTube, das vendas que eu faço, então não é fácil. Então, eu não posso assim parar de gravar, e como eu falei pra vocês, é algo que me faz bem quando eu tô gravando, quando eu tô editando vídeo, porque eu tô fazendo algo que eu gosto muito. E hoje eu já chorei porque eu tava tentando gravar e não tava conseguindo. Já tinha dado mamar pra ele, trocado a fraldinha, aí deixei ele com meu marido lá no sofá. E aí, ele só quer saber de mamar, gente. O negócio dele é mamar, 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 não sei onde cabe tanto leite. Então, eu vou tentar fazer uma rotina aqui sem falar muito por causa dele, sabe? Não gosto de ficar vendo ele chorando, resmungando. Ó, o meu cabelo tá muito bonito ainda da última rotina que eu fiz. Vocês podem ver aí, ó. Dá uma desembaraçada. Ó, soltou um fio aqui. Já tem um mês, o Joaquim fez um meizinho já. E ainda eu não tô sentindo meu cabelo cair, mas vamos esperar mais um pouquinho, né? Mas o cabelo tá aqui desde o jeito, tá um pouco amassado, porque ele agora puxa o cabelo, né? Ó, tá muito bonito. Ele puxa o cabelo agora e aí eu deixo ele mais preso, o cabelo. Então, vou passar aqui o meu pré-shampoo da Everk. É, vocês sempre me perguntam o preço do shampoo, do pré-shampoo, o preço do tônico. Eles foram da promoção, eles é bem carinho. Então, o tônico é R$127, só o tônico, R$127. O pré-shampoo também é nessa base aí de R$100 e pouco. E aí, por isso que eu falo pra vocês, aproveita quando é promoção. Porque aí os produtos saem por menos de R$40, de R$50, tá? Ó, ele gritando. É, e ele é assim, a gente tá com ele no colo, ele não resmunga. Mas coloca ele no carrinho, na cama ou no beijo, ele fica resmungando. Ó, vou passar aqui em todo o comprimento do cabelo. Vou deixar aqui agir uns 10 minutinhos. E eu passo só no comprimento mesmo, gente. E eu não passo muito, porque é um pré-shampoo caro e é um pré-shampoo assim, que fez uma super diferença no meu cabelo, sabe? No meu ver. Então, vou passar aqui na parte da frente também, um pouco, que é uma parte porosa. E eu capricho na massagem aqui nas pontas, né? Que é a parte do nosso cabelo que é velha, que precisa de mais cuidados. Então, ó, vou ir lá ver o que o Joaquim tá resmungando. Então, vou colocar aqui a touca, a gente vê lá o Joaquim que tá resmungando. Então, dor ele não tá, porque eu tava com ele no colo agorinha. Ele dormiu no peito, eu coloquei ele lá, meu marido já começou a resmungar. Então, já já a gente lava o cabelo. Ó aí, gente, vocês estavam vendo ele resmungando lá, né? Ó o que que ele quer. Isso aqui, ó, colo. Tava gritando que só aí peguei no colo, a gente pensa que tá com dor tudo. Mas não, ó. Quer ficar grudadinho assim. Aí eu vou gravando aos poucos, fazendo as coisas aos poucos. Pra vocês verem que as coisas não é fácil pra mim. Tem gente que fala assim que... Como eu consigo? E é porque eu sou persistente, sabe? Ele dá uma cochiladinha, fica quietinha. Eu vou fazendo alguma coisinha. E é isso, gente. Tô esperando aqui o pré-shampoo agir, pra mim lavar. E eu vou fazendo tudo na correria. Porque também a gente deixar de cuidar da gente nessa fase do porpério é ruim demais. Porque a gente se sente ainda mais abatida. Meu marido tá ali preparando um negocinho pra lavar o narizinho dele. Que ele tá com o narizinho ruim também. E é isso. E é isso. Pronto, gente. Lavei o cabelo aí, como vocês viram, duas vezes com o shampoo. E hoje eu vou usar essa máscara aqui, que é um booster da Pantene. Umas de vocês me pediram pra testar produtos da Pantene. E ontem eu comprei uma vitamina pra mim e perguntei quanto que tava os produtos da Pantene. Eu fiquei curiosa nesse booster. Ele foi R$12,75. E ele é de colágeno, hidrata e resgata colágeno mais biotina mais provitamina B5. Avião passando como sempre. A consistência dele. Tem um cheirinho adocicado, ó. E eu vou passar aqui em todo o meu cabelo. Gostei do cheiro. Nossa, é uma delícia de ser aplicada no cabelo, gente. Cabelo desmaia. Eu adoro produtos assim, desmaia mesmo. O cabelo tá super desmaiado, já com uma textura de macio, sabe? Muito bom. Vamos ver o resultado, né? O que eu vou achar. E, gente, vamos bater um papo aqui rapidinho, enquanto eu vou enluvando esse cabelo. Muitas de vocês me perguntam sobre máscara de tratamento, máscara de manutenção, máscara condicionante. E vamos lá, gente. Tem máscaras no meu cabelo que pode dar tratamento. E no seu cabelo pode ser uma máscara de manutenção, sabe? Porque isso também vai depender muito do estado que tá o cabelo. Que nem... Tem gente que utiliza a escala e fala que dá tratamento. Eu vou julgar essa pessoa por falar que escala pra ela é tratamento? Que já recuperou cabelo com escala? Eu não vou, gente. Porque cada cabelo é a sua sentença, como eu falo, né? Que nem as máscaras da Bio Extrato pra mim. Elas são tratamento no meu cabelo. Eu, Dora, também considero como tratamento. A maioria das máscaras que eu tenho aqui é tudo de tratamento. As que eu venho passando aqui no canal pra vocês. Principalmente pro meu cabelo, que tá um cabelo saudável, né? Agora, por isso que eu gosto de trazer outras pessoas aqui, pra vocês verem como a máscara vai se comportar no cabelo. Quando o cabelo tá muito danificado, eu indico sempre investir em máscaras com mais tecnologia. Máscaras mais avançadas, que tem micropartículas, que penetra mais rápido no cabelo. Que o cabelo precisa ser recuperado mais rápido. Então, isso vai depender de cabelo pra cabelo, gente. Então, se você tá com o cabelo muito danificado, é bom você investir em produtos com mais tecnologia, sabe? Isso é fato, né? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tô aqui, já vou desembaraçando o cabelo e vou enluvando. É muito emoliente, gente, essa máscara. Esse booster, pra falar a verdade, ele é muito emoliente. Esse daqui é pré e pós-coloração. Meu cabelo tem coloração? Que vocês perguntam. Não tem, gente. Meu cabelo não tem coloração. Meu cabelo só tá com progressiva, que eu tô utilizando a fio terapia, que vocês sabem. Já tem três meses... Já vai quase pra três meses e quinze dias que eu fiz. Então, eu vou fazer a fio terapia lá pra agosto, no final de agosto. Que vai ser perto do meu aniversário. Meu aniversário é setembro, início de setembro. E é isso, gente. Vou escovando, por enquanto. Só a raiz, gente. Vocês acreditam que eu escovo a raiz em cinco minutinhos? Então, é muito prático também, porque a raiz não tá tão coisada, né? Não tá tão ruim. Pega a escova facilmente. Claro que não fica igual quando faz o retoque, né? E eu vou falar pra vocês que eu gosto mais de deixar o meu cabelo secar naturalmente. O meu cabelo fica muito mais com cara de hidratado. Fica mais bonito também do que ficar secando com o secador. Mas... A raiz tá feia e agora eu tenho que ter praticidade de acordar. Passo só uma escovinha no cabelo. Porque, gente, com um bebezinho pequeno a gente fica, sabe? Fica ali naquele mundo, entendeu? Por isso que eu me esforço pra vir gravar os meus vídeos, porque é algo que eu gosto muito. Não é só pelo dinheiro, porque, como eu já comentei várias vezes aqui com vocês, a gente não ganha tanto aqui do YouTube pelos números de visualizações, né? Cada mil visualizações, pra vocês terem noção, é um dólar. Então, pensa. Então, é uns dois... Eita, na vizinha. Então, é uns dois meses aí gravando pra poder receber ou quando a gente dá sorte de algum vídeo viralizar, né? E é isso, gente. Eu sou bem transparente aqui com vocês. Vai ter novidade em breve, se Deus quiser. Tô querendo montar aí um projeto Rapunzel, com uma vitamina acessível, pra vocês poderem me acompanhar, pra gente poder ver os resultados juntas, tá bom? Então, gente, essa máscara aqui tem que deixar de dez minutinhos. Enquanto eu agir dez minutinhos, eu vou aqui enxaguar umas roupinhas, né? Porque a gente tem que aproveitar o tempo, aproveitar que o bebê tá quietinho lá. E aí, eu não vou condicionar o cabelo, vou deixar aqui agir os dez minutos na touquinha. E, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O cabelo penetrou e tá numa maciez tão maravilhosa, tão gostosa. E eu tenho que dar prioridade pra essa parte aqui do meu cabelo. Essa aqui que eu tô sentindo mais ressecada. Ainda mais que eu tô usando fontes de calor. Então, eu tô sentindo só essa parte aqui da frente mais ressecada mesmo. Deixa eu pegar mais um pouquinho de produto. Esse produto é aquele que tu passa e quer passar mais. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a embalagem é bem bonita. E tem uma cor begezinha. Então, eu vou deixar aqui agir uns dez minutos e só vou enxaguar. E volto pra gente aplicar o tônico. Fazer aquelas finalizações de milhões, que vocês adoram ver a minha finalização. Vou mostrar aqui também a quantidade de cabelo que caiu. Tem um pouquinho de cabelo na minha mão. E tem um pouquinho de cabelo na escova. Que eu vou tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, eu tô uma batidinha. E, ah, gente, essa escova aqui é o Desembaraço Cabelo. Ela é da Tango Teasing. Agora saiu a da Barbie, né? Senti tanto. Achei bem carinha. Só porque ela é uma rosa mais forte. E essa daqui eu paguei R$70,00. Comprei no Mercado Livre, mas eu não tenho mais o link. Porque faz muito tempo que eu comprei, o link não tá mais funcionando. Ó, caiu essa quantidade aqui, ó. E eu já volto pra gente terminar. Gente, desembarassei aqui o cabelo. Enxaguei lá, como vocês viram. Só com água. Não condicionei. E eu senti o cabelo um pouco mais grosso, sabe? É, o cabelo, na hora de aplicar o booster, o cabelo derreteu. Aí, quando eu enxaguei, eu senti o cabelo mais grossinho. Então, agora eu vou passar o tônico. Eu vou deixar vocês aí acompanhando. O tônico que eu utilizo é esse tônico aqui. É o tônico poderoso da Gold Spell, tá? Tem link de compra aí no bloco de informações. E eu aplico em todo o couro cabeludo e massageio. Vou deixar vocês aí com a aplicação. E eu vou deixar vocês aí. E eu vou deixar vocês aí. Tônico aplicado. Tônico aplicado. De velhinha, vou utilizar esse aqui. O desfrizante MC Levin da Soft Hair, que é em spray. Ele é maravilhoso. E ele é baratinho. Ó. Eu peguei essa quantidade aqui, ó. Tem um gerinho muito gostoso também. Começo sempre aplicando pelas pontas. Essa parte aqui, crespa, minha, mais seca. E vou passar no restante assim. O cabelo sugou. Vou pegar mais um pouco. E agora a gente vai começar a escovar a raiz. Aí eu sempre gosto de desembaraçar pra espalhar o levinho no cabelo. E aí eu escovo rapidinho. Eu já escovava rápido antes. Agora que eu virei mãe, eu escovo mais rápido ainda. Só pra dar um susto assim no cabelo. E não tá aquela coisa ruim, né? No dia a dia. Pra contigo. Gente, a escova que eu uso pra escovar o cabelo é a da Marco Boni. Tá? E ela eu comprei em lojas físicas mesmo. Não comprei pela internet. E a minha é a grande, ó. Tá? É a maior. Então, bora lá escovar. E a minha é a grande, ó. 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 Meus amores, voltei aqui com o resultado do cabelo. Tô aqui com o Joaquim. Tô amamentando ele. Porque ele tava fazendo um escândalo que queria mamar. E aí eu falei pro meu marido trazer ele pra mim dar mamazinho pra ele. Ele adora mamar, gente. Desde quando nascer eu mamar demais. Antes ele tava acordando de uma em uma hora pra mamar. Agora ele tá acordando, às vezes, de duas em duas horas. Vai depender muito da noite. E aí ele tá aqui, ó. E aí ele tá aqui o meu pitiquinho, gente. Morro de amor por ele. Dá muito trabalho. Não vou negar pra vocês que dá trabalho demais. E, gente, olha como que tá o meu cabelo da rotina de hoje. Deu o dobro de cabelo, né? Só sequei o cabelo aí com secador, como eu mostrei pra vocês. Fiz uma maquiagem aqui correndo, porque eu tava gravando um rels. Colei aqui um símbolo esportiço, que dá um rels na maquiagem. E o cabelo, ó, ficou desse jeito. Vou mostrar aqui pra vocês os produtos que foram utilizados na rotina de hoje. Aqui com o Joaquim. E aí, pra começar, gente, eu usei esse pré-shampoo aqui da Evercare. Que ele, gente, é maravilhoso. Não tenho palavras pra falar desse pré-shampoo. O tão incrível que ele é. Eu amo ele demais. Já tem quase um ano que eu utilizo ele. De uma vez ou outra, que eu até gravo pra vocês, testo outras coisas pra pré-shampoo. Mas nenhum me surpreendeu como esse pré-shampoo aqui. Pena que é caro. Ele podia ser mais barato. A gente já fazia o estoque, mas ele é caro. Usei ele. Deixei em torno de uns 10 minutos aí no meu cabelo. Depois, gente, eu vim com esse bustem aqui, ó. Da Pantene. Ele é pra cabelos tingidos, né? Mas nosso cabelo tem química. A gente também pode usar. Que nem a máscara da Bio-Extrato. A Neutro, que também é pra cabelos tingidos. Meu cabelo super ama. Meu cabelo não é tingido, gente. Essa é a cor dele, ó. É um castanho escuro. No sol, fica uns reflexos castanho claro, tá? Eu não pinto o cabelo. Só tem uma química, como eu falei pra vocês aí no decorrer do vídeo. Que é a filterapia, né? E algumas progressivas. Mais duas progressivas, creio, no comprimento, né? Que é a American Desire. Que deve ter bem pouco. E a Conformol, que eu utilizei pra testar, tá? Mas na maioria do cabelo tem filterapia. É aqui, ó. Booster, proteção. Tem colágeno. Tem biotina e provitamina B5. Ele é pré e pós coloração. Tratamento turbinado. Tem o cabelo tingido e está pensando em mudar o visual, a cor. Pantene, booster, proteção. Uma fórmula exclusiva que penetra na fibra capilar. Hidratando profundamente seu cabelo. Para as fases pré e pós coloração. Hidrata e protege a estrutura do seu cabelo. Pós coloração. Sela as cutículas e mantém a cor vibrante por até 10 semanas. Deixa agir. Tá aqui, ó. Que antes da sua coloração, aplique o produto sobre o cabelo limpo e úmido. Penteando com os dedos por comprimento. Deixe agir por 10 minutos. E também é rotina pós coloração. Usar um shampoo detox. E deixar agir até 30 minutos. Eu deixei 10 minutos no meu cabelo. Usei o shampoo aí da Amente. Que ele é um pouco mais limpante. E eu senti, gente, uma hidro reconstrução. Sabe? Muita reposição de massa. Eu senti bastante encorpamento no cabelo. A gente que tem o cabelo fininho ama. Sinceramente, eu amei o tratamento. Eu comprei. 12,75 com 90 ml. E eu achei que rende bastante pro meu cabelo, que é pouquinho. Vocês podem ver aqui o resultado do cabelo, como ficou, né? Tá bem encorpado. Tá muito macio também. Deu uma grande reposição de massa aqui. Fazia tempo que eu não fazia reposição de massa no meu cabelo. Tá super aprovado. Se você quiser testar, é baratinho. Caso você queira testar, vale a pena investir. Porque não é um produto tão caro, tá? Aqui eu paguei 12,75. Acho que você encontra até mais barato aí. Na cidade ou no estado de vocês. De shampoo, gente. Eu utilizei esse shampoo aqui da Amente. O Residencifica em Copa. Que ele previne a quebra e revitaliza e dá volume aos fios. Então, hoje mesmo foi uma reposição de massa. Tônico, gente. Eu utilizei esse aqui meu. Que já tá na metade. Que é o da Gold Spell. Tônico poderoso. Que é maravilhoso. Não tenho, assim, palavras pra falar dele. Gostou demais. E de levinho. Eu utilizei um levinho baratinho também. Que é o MC Levin. Da Soft Rec. Ele é maravilhoso. E o meu cabelo ficou assim. Como vocês podem ver. Eu vou mostrar o resultado aí de costa. Eu vou mostrar o resultado. Vídeo. E o conhecimento. R graffiti. Eu vou mostrar o resultado. E o meu cabelo. Que é o meu cabelo. E a ab NSP. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado aqui de acompanhar mais uma rotina, tá? Tô me esforçando muito pra vir trazer conteúdos aqui pra vocês. Vou confessar que não é fácil, porque o Joaquim depende muito da gente, né? Que ele é muito pitiquinho e ele gosta mais de ficar comigo por conta do peito, né? Que ele mama muito. E ele tá ficando mais acordado também agora que ele fez um meizinho. Não dorme tanto como antes, tá dormindo mais à noite, né? E ele tá aqui reclamando, porque, gente, ele briga desse tamanhozinho, ele briga com sono. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. De se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas rotinas, tá bom? Que vai me ajudar muito, gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Se eu sumir por aqui, vocês já sabem o motivo, mas eu tô me esforçando, me motivando pra sempre estar trazendo conteúdo pra vocês, tá? Se quiser me seguir em alguma rede social, me siga lá no Instagram, que é a Tainá Underline Regilane. Um beijo e até o próximo vídeo.